O que é o César? Porra de cangaceiro Porra de cangaceiro Puta que pariu Ei, nós é do matador Nós é do cangaço A prefeitura mandou nós lascar fogo nesses cangaceiro Então cês, né? Nós vamos picar fogo cês, cara da puta Picar fogo? Cê já matou alguém na sua vida? Já matou? Nenhum E você? Já matou alguém? Já sim Matou, duvido E você já matou? Nenhum não Nós já matou Galera Um 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 Plim É melhor não sair Cê sair daqui Ou vai levar fogo Almo 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 só O papel é o seguinte A prefeitura mandou eu vim aqui e eu vim quebrar tudo Falou pra cês parar com essa matadeira aí no sertão Que o trem aqui tá feito cês Mas pagador real pra cês parar com essa putaria aqui Cês quiserem aceitar é uma boa proposta Senão nós vamos lascar fogo no cês O cara é que mandou avisar E você vai ter que aceitar Querendo ou não Vai ter que aceitar E eu tenho medo de pouca bosta? Não Já matei muito nessa terra E vou continuar matando Não vou parar não De jeito nenhum Mocê eu dou real moço Dou real Creta Tem que fazer assim com burro macho Pensa na proposta aí moço É boa a proposta Se tu se aceitava Se fosse cê mano É boa Pensa nessa família ó Bastante fome Nem escolta os meninos Vai pneu Vai carrega muxo Nem sandáia É a sandáia que cê usa moço Tem ridículo Moço a proposta é boa Se fosse aceitava Olha Você mano Olha Sua filha desnutrida coitada Pensa bem moço Pensa bem Olha moço Desse filha na carcunda Cê não tem nem condição de sustentar Creu Olha a marinha bonita coitada Pensa Pensa moço Pensa Pó pensar moço Eu deixo você pensar Pensa bem Ó peixeira Que isso pô Meu nome é Zé Goiaba E eu vou te matar agora Faz isso não moço Faz isso não Tudo bem Tudo bem Eu sou o rei do cangaço O dono do sertão O cabra mais um Da região Isso E vou Meter a peixeira No seu estampo Fua cabra safado Vai morrer agora Filho de uma égua Filho de uma égua Filho de uma égua Moço para com isso Pessoa de sua mulher moço Pessoa de sua mulher moço Pessoa de moço Hum Eu que mando No sertão Porra Ipá 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 Eles vai conhecer A porta da minha peixeira Amanhã Ipá 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 Eu sou gay Upud E aí Penda Música Música